Com a internet, a formação virou commodity. Isso significa que, diferente das gerações anteriores, hoje os sonhos e os likes são compartilhados entre todas as cavadas sociais. Muitas vezes as classes A e C querem a mesma cerveja, mesmo tênis, mesma blusinha. A projeção é que até 2014 o comércio cresça de 5,7% para 7,3%. É o que acontece quando a estabilidade encontra o parcelamento. A mesma cerveja, o mesmo tênis, a mesma blusinha, o mesmo seriado americano, os hábitos de comunicação e entretenimento mudam. Mais do que isso, diversificam-se, multiplicam-se e isso afeta o da cadeia e o mercado. O diretor do jornal da noite, o profissional, parafusou a sua boa cadeia. O diretor, agora, tem que lidar com uma realidade onde a banda larga cresce de 27% a cada 12 meses, onde a concorrência fala HTML. O profissional da fábrica? Bom, este vai ganhar novos colegas de trabalho, porque o volume de televisores vendidos por ano no Brasil vai crescer até 2016, de 91 para 129 milhões. Isso dá mais de 40%. Milhões de televisores que vão muito além do canal 13. A PLC 116, quando aprovada, abrirá caminho para novas operadoras de TV por assinatura. O relatório da PTS Projeto. Em quatro anos, quase 30% das casas brasileiras terão sua anteninha extra. estarão, literalmente, pagando para vendas. Crescimento da banda larga, de aparelhos de televisão, de páginas da internet. Sabe o que tudo isso significa? Que tem muita gente lá na cama. Uma análise de bote mostra que teremos cerca de 190 milhões de potenciais telespectadores dentro dos atletas olímpicos. Eu vou repetir, 190 milhões de potenciais telespectadores. Se fosse hoje, cerca de 100% da população brasileira. É claro que são potenciais. Muita gente vai acompanhar o Rio de Janeiro aos cliques. Segundo a YCZ, o número de diretores frequentes de jornais online vai passar de 1.682.000 para quase 5 milhões. Tá bom o que é mais? Novas tecnologias, novos canais, novas linguagens. Um novo mercado da comunicação. Em números, vamos saltar de 40 para 70 bilhões em quatro anos. Aí vem a pergunta. Muito dinheiro. Mas, de onde vem? E pra onde vai? De onde vem? De uma equação que inclui desde a nossa política estrangeira até as belezas naturais do pão de açúcar. Tudo influencia. Política, petróleo, crise na Grécia, os jogos. Dos jogos nem se fala, né? Em 2010, quando a Copa do Mundo foi na África do Sul, o mercado cresceu 18%. Uma bola rolando no Brasil deve ser ainda mais, sobre uma base ainda maior. Para profissionais da área. Uma honra e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Para onde o dinheiro vai? Um investimento de 70 bilhões? O projeto Intermeios, iniciativa do Meio e Mensagem, junto com os principais players da comunicação, deixa claro. 85% será em mídia. Seremos o quarto maior país do mundo em verba na área, à frente da Alemanha e do Reino Unido. Agora, estaremos preparados para isso? Se fosse um Brasil de antigamente, formado por dois jornais, como a revista Lula TV, bastava acesso crítico e uma calculadora. Mas como um profissional de mídia lida com um mercado contra 4 mil jornais, 4 mil emissoras de rádio e mais de 6 milhões de sites em português? Muitos deles, muitos mesmo, com alta relevância. Como um profissional de mídia lida com novas possibilidades de ações de marco, onde a ideia e o meio são uma coisa só? Como um profissional de mídia lida com a responsabilidade de saber que direciona 85% dos novos investimentos na área e tem que fazer valer? Dos boletins, a novela das mãos. Da excelsior ao podcast, do impresso preto e branco ao iPad. E a pergunta fica no ar. Como uma negrina chata que não desaparece? Como preparar o mídia de hoje para o mercado de amanhã?